Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E bom, galerinha, eu acho que eu vou parar de vir aqui no canal, porque, meu, vocês tão deixando muito pouco like na minha série E na série da Kurama, então eu acho que eu não vou voltar mais aqui no canal, galerinha Sério, eu tô percebendo que vocês não tão gostando mais de mim, então eu acho que eu vou parar de vir aqui no canal Porque, meu, sei lá, eu acho que vocês não tão gostando mais de mim Então eu acho que foi bom enquanto durou, né, galerinha Então, meu, se você quer que continue, deixa seu like aí no vídeo agora e manda pra três amigos seus Porque, meu, se você não deixar o like, eu não vou continuar, eu vou entender que você não quer que eu continue, sabe Então, meu, se você quer que continue, vamos tentar bater hoje 10 mil likes, beleza Se bater 10 mil likes, eu continuo voltando aqui, senão é um adeus isso, beleza Então é isso aí, fiquem com o bom vídeo Bom, você tá querendo me falar então, Saruto Que esse novo inimigo, ele é muito forte Tipo, muito forte mesmo Bom, sim, ele é muito forte Eu enfrentei ele, meu Deus do céu Ele conseguiu me acertar, tipo, muito longe Muito longe mesmo Eu fiquei preocupado com isso Mas... Meu, eu não sei o que fazer às vezes Sério Esse cara é muito forte Ele, sei lá, conseguiu destruir o muro da vila em pouco tempo, sabe Eu tô muito preocupado com isso Mas eu não tô conseguindo já meu corpo direito Eu não sei o que tá acontecendo comigo, Kurama Ai, meu Deus, viu Então aquele cara que... Que eu, seu pai E os seus avós enfrentamos Ele tá vivo É um cara muito poderoso do clã do Totsuki, Saruto A gente tem que tomar cuidado com isso E também tem que tomar cuidado com aquele Saruto reverso Ele é o mais importante pra gente Ele é o mais importante mesmo A gente tem que derrotar aquele cara Ele falou que os próximos seriam seus pais Eu só não entendi o porquê Ai, meu... Meu Deus Não, 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 não Meu Deus, papai Filho Filho Ah, cuidado Aquele cara pegou a gente desprevenido Ah Eu não tô conseguindo meio que controlar as minhas ações, filho Não sei o que tá acontecendo comigo Ai, cuidado Papai Papai, por favor, papai Aguenta Aguenta, aguenta, por favor, papai Por favor, papai Por favor, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Que eu vou fugir Que eu vou fugir Filho Não se preocupa comigo agora Porque lá em cima Ai, a sua mãe também tá muito ruim Ai Esse cara, filho Cuidado Você tem que destruir Ai Meio que é a fonte de poder dele Eu descobri mais ou menos como que ele é tão forte Ele tem o seu poder, filho Só que Ah Ai Tá doendo muito Ele tem o seu poder Só que ele tem uma fonte Meio que um lugar que ele consegue viajar no tempo E não é aquele lugar que você destruiu, filho Porque ele tá conseguindo fazer as coisas mesmo assim Kurama Você não sabe de nada a respeito disso? Bom Pra ele viajar no tempo Eu tenho uma sugestão De como ele faz isso, Moroto E como que é Bom Há muito tempo atrás Eu descobri como que o Saroto conseguia voltar no tempo Ele meio que junta o chakra do Hinegan Do Sharingan Junto com o chakra do Tenseiga E ele meio que consegue distorcer a realidade, sabe Porque não era pra um ninja conseguir ter dois olhos diferentes, sabe Um olho de cada Isso era meio que impossível E o Saroto conseguiu isso Só que o Saroto Ele tá com esse Hine... Hinegan Só que ele não consegue juntar os dois chakras Só que Se o nosso Saroto conseguir Meio que fazer isso Ele consegue parar o Saroto reverso Entendi Ai Tá, filho Vai lá ver como sua mãe tá Urgente, urgente, urgente Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Meu Deus do céu Esse cara Ai meu Deus Sasuke 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 Ai meu Deus O seu avô tá desmaiado, Saroto Ai eu vou acabar com aquele Saroto reverso Eu vou acabar com ele Com tudo que ele mais ama nessa vida Mamãe Mamãe Não 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 Primeiro ele pega a Tichuna Depois ele vai com meu avô E com meus pais Eu vou acabar com a vida dele Eu vou acabar com aquele cara Eu vou acabar com tudo que ele mais ama nessa vida Saroto Eu acho melhor você não lutar agora Você não vai conseguir segurar suas emoções E você sabe, né Que você tem poder suficiente pra destruir essa vila inteira, né Bom Eu sei Eu sei Eu sei Ai meu Deus Tá, muito eu vou ser então Ai Então pelo visto você viu o que eu fiz com seus pais Gostou, Saroto Gostou ou não gostou do que eu fiz com você Eu falei que depois da sua namorada os próximos eram seus pais Eu falei Eu falei Eu falei Ai Só o seu papai Boruto tá conseguindo falar até agora Ai Mas você vai ser o próximo, Saroto Você vai ser o próximo E depois eu vou colocar as mãos nessa Kurama E depois Ai, 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 ai Eu vou dominar o mundo Shinobi inteiro Ai, isso vai ser muito bom Ah, seu maldito Eu já sei como você viaja no tempo Eu já sei como você viaja no tempo Ah é, sabe mesmo Você junta o chakra dos seus dois olhos E assim você consegue voltar no tempo Como você sabe disso, seu maldito Como você sabe disso Não era pra ninguém saber disso Como você sabe disso Bom Já tive contato com você há muito tempo atrás Saroto Reverso Já tive problemas com você há muito tempo atrás Mas agora É só eu tirar esses dois olhinhos seus aí Que nada mais será um problema Nada mesmo Ah, seu maldito Não se eu acabar com você primeiro Não se eu acabar com você primeiro Ah Cala a boca Você não vai acabar comigo Você nunca vai acabar comigo Por que que nenhuma O Kukudama tá acertando ele Ai, você percebeu que ontem você me derrotou Mas eu consegui voltar no tempinho Ai, Saroto Saroto Se você soubesse o tanto de poder que os seus olhos tem Se você soubesse Mas o próximo Sabe quem que vai ser o próximo? Vai ser Vai ser o seu irmãozinho Que nem nascido tá Que nem nascido tá Meu Deus Você é um monstro Você é um monstro Como você pode Pôde querer fazer uma creche que nem nasceu ainda Porque meu mestre tem planos pra esse garoto Muitos planos Maldito Como você pode fazer isso Com uma criança Com uma criança Ele nem nasceu ainda Como você pode fazer isso Eu sempre vou querer fazer isso Sempre mesmo Sempre, sempre, sempre Sempre, sempre Ai, ai É tão legal ver a cara de vocês Sempre preocupado comigo Mas você Eu não sou o maior dos planos de vocês Vocês não fazem nem ideia do que está por vir Ai, ai O Momoshiki já veio O Momoshiki já veio falar com você, né, Saroto? Eu sei que ele já veio Ai, em breve, Saroto Muito em breve Ele vai pegar uma coisa que pertence a ele E eu quero ver Como você vai escapar dessa, Saroto Será o seu fim, cara O seu fim O seu fim Isso é muito engraçado Cala Boca Consegui, Saroto Despistei ele Mas eu acho que ele vai fazer a viagem temporal Então nosso plano, Saroto Vai ser o seguinte A gente vai ter que pegar aqueles olhos dele Porque senão Sua família nunca vai ser feliz de novo Tá bom Então Papai Papai Eu vou numa missão agora Junto com a Kurama Que vai ser Ir atrás de Saroto Reverso Pra pegar os olhos dele E ele nunca mais conseguir fazer Uma viagem temporal Tá bom, papai? Bom, filho Toma cuidado Só E você, Kurama Por favor Toma conta do meu filho Porque esse inimigo Ele é muito poderoso Então, Kurama Por favor Toma conta dele pra mim Eu te peço Pode deixar, Boruto Vamos ver se seu pai Sua mãe e seu avó Tá bem, Saroto É Pelo visto Seu avó tá bem Ele já Tá Vamos ver sua mãe É Sua mãe vai ter que demorar Um pouco mais pra voltar Mas por favor, Sarada Fica viva Porque esse garoto Tem que nascer Esse Tati Tá Vamos lá então, Saroto Porque a gente Tem que fazer isso A gente tem que derrotar Esse Saroto Reverso E temos que pegar Os olhos dele pra gente Pra sua família Ficar feliz Pra sua família Ficar em paz Então vamos lá, Saroto Vamos lá, então Kurama Vamos lá Eu conto com você Vou deixar você fazer essa missão Porque eu acho que eu vou perder E a cabeça eu fui eu Tudo bem, então Deixa que eu assumo o controle Do nosso corpo, Saroto Pode deixar comigo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau